Bom dia, meu povo! Bom dia, meu povo! Ó, pimentinha, já fiz meu prato, tá? Tô aqui na casa de mãe, de pai, de pai, de mãe. Bom dia, meu fã! Ó, os fãs de mãe aí, você estava perguntando por eles, olha aí, ó. Bom dia, meu povo! Ó, agora o reflexo, gente, de lá da porta que é bom. Deixa aí, peraí. Deixa a porta. Não, senão a gente perde a claridade. Ó, vamos comer. Vamos almoçar. Vamos almoçar. Pai já tá com a dele vazia ali, ó. Então já devem dar, a gente tá precisando agora. É, o apressadinho. Ó, galinha, salada, feijão, arroz e pimenta. Eles já estão vendo? Vai ver, vai comentar. Comenta aí, gente. Manda beijo pra esse coroa aí, que esse coroa aí... Fica perguntando se vocês estão vendo. Ô, meu Deus, comida boa é aquela que mata a fome de pai e mãe, ó. Tomatezinho. Ó o pior de mãe, ó. Ai, meu braço dói, viu? E a pimenta? Pai, não come pimenta. Só um caldinho. O povo fica perguntando. Cadê a pimenta, Nath? Olha, gente, só o caldo, viu? Essa daqui é de doer, ó. Eita, cheirosa. Aí vocês vão falar, Nath, bota o celular de um jeito que pega seu pai e sua mãe, gente. É o reflexo, mas eu mostro eles assim, ó. Empurrando. Mãe tá toda entupida aí, gente. Olha como tá. Chega, tá? A pimenta é gostoso, viu? Tá aí, me comendo. Fazer o macarrão pra coroa comer. Comendo os dois mesmos pratos, gente. Tchau, tchau. O arroz, sério? Eita, Jesus. O celular de buf. Ai, gente, é assim mesmo. É assim mesmo. Depois melhora, né? Tá com a boca machucada. Olha. Desentala. Desentala. Desentala rápido. 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 Falou? Ela falou lá. Tá aí, não sabe? Essa mãe até agora, né? Essa mãe até agora, né? Essa mãe até agora, né? Quem sabe? E os gatos me amam. Agora ardeu. Essas galinhas, tá com o suduro, né? Tá. Não tá gostoso, né? Quadrada. Quadrada? E presta, ainda presta, né? Na alvinha. Na alvinha? Na alvinha. Tô procurando o quê, mãe? Eu acho que mais de nada. Hum? Pega o quê, mãe? Pega o quê, pai? Não, cara. O pai ainda tá com fome E aí? Sim Eu não Tá sujo Tá com óleo Todo mundo tá gritado Ó pro gato Vai pra praia aqui do dia pai? Quem? O dia da mãe Dia oito Dias sete aniversário de Gabriel É? É, 21 anos Basta rápido Basta rápido Basta rápido Basta nascer, né? Aquelas filhas de Jerry Nasceu muito Não é? Tá daquele tamanho Com as bundas Que parecem umas cavadas A gente viu nos coelhos A menina tá grande Adubada Filha de um De amigo da gente Vou precisar dele agora, mãe Manda beijo Mãe vai sair no vídeo Mãe vai sair no vídeo A voz da menina Beijo pra todos vocês Fica com Deus Muito obrigada Quem não se inscreveu ainda Se inscreve Compartilha o vídeo Assiste o vídeo Até o final Né, pai? É Com certeza E solta o dedo aí No like Tá, pessoal? Tô precisando De muito like De vocês Ó, like 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 Tá bom? Beijo, Gandu e região E tchau pra vocês Fica com Deus, viu? Tchau 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 Tchau